O Seu Amor Ainda choro com saudade sua Me lembro bem daquele encontro de hora marcada Eu ansioso por sua chegada A testemunha era o clarão da lua No seu olhar brilhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava em troca um beijo carinhoso O que era bom Hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Aonde anda aquele amor gostoso Que não vem me ver mais Nem olha pra trás pra ver que deixou Sem a menor razão O meu coração tronchinho de amor Olha não se despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer A vida e a vida é você E não vem me ver mais Nem olha pra trás pra ver que deixou Sem a menor razão O meu coração tronchinho de amor Olha não se despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer A vida e a vida é você Isso é como esquecer A vida e a vida é você O seu amor Ainda mora nesse velho feito O sentimento que não foi desfeito Ainda choro com saudade sua Me lembro bem Daquele encontro de hora marcada Eu ansioso por sua chegada A testemunha era o clarão da lua O seu olhar Brilhava tanto que eu até me via Cada palavra que eu te dizia Ganhava em troca um beijo carinhoso O que era bom Hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Aonde anda aquele amor gostoso E não vem me ver mais Nem olha pra trás pra ver que deixou Sem a menor razão O meu coração tronchinho de amor Olha não se despeça Olha não se despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Música 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 Música